jeremy rainey foi levado de helicóptero para um hospital no estado de nevada as imagens do resgate foram obtidas pelo site tmz testemunhas disseram que o ator foi encontrado ao lado de uma máquina de retirar neve que escorregou no gelo e passou por cima do corpo dele o acidente aconteceu no primeiro dia do ano horas antes o próprio ator postou essas imagens na internet a máquina pilotada por ele tirava a neve de uma estrada totalmente encoberta na publicação o astro escreveu quem está animado para o feriado de fim de ano abrir novos caminhos aventura de férias ele ainda postou fotos com o copo ao lado da montanha de gelo jeremy rainey passou por duas cirurgias e ele segue internado em estado grave ele teve lesões no tórax e em outras partes do corpo ele agradeceu por todo o carinho recebido nos últimos dias tanto de sua família quanto dos fãs o